Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e nesse momento nós estaremos orando por cada pedido de oração nós vamos estar finalizando esse programa orando pela sua família, pelo seu lar nós falamos hoje sobre a importância de Deus para a família o valor que Deus dá para a família e durante alguns dias nós estaremos falando sobre o papel da mãe sobre o papel do pai, sobre o papel dos filhos sobre o papel da esposa, sobre o papel do marido juntos vamos estar aprendendo sobre a família que é o projeto de Deus e nós temos alguns pedidos de oração e nós vamos estar lendo a Keuri, ela pede oração por sua filha pela Cecília que está enferma e pela sua tia a Ruth daqui de Manaus, ela pede oração pelo seu pai Raimundo e por salvação e por salvação e libertação da vida do Alain também tem a Rose, ela é daqui de Manaus e também pede oração pelo seu casamento pela sua vida espiritual pela restauração da sua família Rose, em nome de Jesus receba esta palavra que foi ministrada receba pela fé a restauração do seu lar, da sua casa também tem a Rita Maria ela também é de Manaus, ela está com uma causa na justiça e ela pede que o Senhor intervenha ao favor dela ela também pede pela empresa do Alexandre que está precisando de uma bênção que o Senhor venha agir na vida financeira do Alexandre também tem a Terezinha ela pede oração pela Lindalva pela Paula que está enferma e por sua mãe Maria de Nazaré em nome de Jesus querida irmã Terezinha sua mãe vai estar sendo curada eu já declaro a cura sobre a vida dela também tem a Sônia ela é daqui de Manaus e ela pede oração pela sua vizinha Janete e toda a família salvação, libertação e cura também tem o irmão Bernardo ele pede oração por libertação também tem o Sandro ele pede oração pela sua saúde ele pede oração também por libertação na sua vida, da sua família nós vemos como tem pedido de libertação como tem pedido de oração pela família temos também o Samuel e pela libertação e salvação também e o Nelson ele pede oração pela sua família você está orando nesse momento? feche seus olhos se você puder e comece agora a orar pela sua família Pai, em nome de Jesus Cristo nós entramos na Tua presença e pedimos Deus nesse momento sobre cada vida, sobre cada família sobre cada lar, sobre cada pai, sobre cada mãe sobre cada filho a restauração, a libertação, a cura, a transformação Deus eu profetizo nesta hora, Senhor que famílias, Senhor, sejam nesse momento, Pai ou tocadas por Ti lares sejam tocados por Ti e que haja, Senhor a presença do Teu Espírito visitando cada um nesta hora aqueles que estão chorando aqueles que estão, Senhor pedindo a Ti, clamando a um Deus que tudo pode salva a família transforma a família muda o quadro desta situação, Senhor nós cremos no Teu nome no Teu poder que opere em nós, Senhor segundo o Teu querer e nós liberamos nesse momento palavras de vida palavras de transformação palavras de cura palavras de salvação palavras de mudança em nome de Jesus em nome de Jesus nós abençoamos as famílias nós profetizamos que as famílias são benditas nesta terra em nome de Jesus nós agradecemos a Sua presença e do outro lado que o Senhor possa nos abençoar e que possamos estar juntos se Deus permitir no próximo programa Deus abençoe que Deus fique conosco em nome de Jesus Amém até já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e me 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 Obrigado.